Apresentamos o novo projetor portátil Wireless Epson PowerLight U42+. Ideal para seu negócio ou para um cinema em casa. No escritório ou em casa, desfrute de conteúdos projetando tudo em uma tela com mais de 100 polegadas. Com 3.600 lumens em cores e 3.600 lumens em branco, proporcione sempre uma experiência real da imagem com cores vibrantes, graças à tecnologia 3LCD da Epson. Com entradas USB, HDMI, entre outras, você pode conectar seu projetor ao seu dispositivo ideal por cabo ou com o wireless integrado. Com a lâmpada de longa duração de até 10 mil horas, você pode ter milhares de reuniões e assistir a todos os programas que quiser. A resolução WUXGA possibilita apresentações e conteúdos em Full HD com a melhor qualidade de imagem possível. Fácil de usar, com correção de keystone e outras operações de maneira simples. Deixe o seu negócio e sua casa com a tecnologia mais recente em projeção, com o projetor portátil Wireless Epson PowerLight U42+. Epson. Exceed your vision.